Se vão ser apurados, não há nenhuma coisa que desabonde esse congresso. E não existe mandado de prisão contra nenhum, né? Apenas é para prestar escalecimentos e se ele realmente investigar, for no hotel, for comandado policial, pegar em pleno, as 13 horas, os vereadores participam do congresso, nada é só para prestar escalecimentos mesmo e tudo tem que ser feito assim, não existe nada que desabonde a lisura do congresso. Na verdade, o senhor está dizendo que esse evento e a participação do vereador tem que se forma completamente idone. Idone, aí é incorreto. Tanto é que tem que ter as provas que o evento não houve, e o evento houve, tem que ter prova que não houve participação e houve a participação maciça de todos. É só para averiguação, estamos, todos os colegas que estão aí vão prestar as suas informações e com certeza tudo será esparcido. Eu acho que é mais para expor os parlamentares e o poder legislativo de Santa Rita, que é o pessoal que, presidente, nós sabemos de onde vem sempre. O senhor está dizendo que sabe de onde vem. O que o senhor quer dizer exatamente com isso? Não, é denúncias infundadas de alguns vereadores que não participaram. Quais vereadores, Anésio? Os vereadores que não participaram. Você conhece os vereadores, você vê os que estão aqui e os que não estão. Os outros oito vereadores, então, são responsáveis? Não, você está... De algum deles. Algum deles. Quem? Algum dos oito, nós vamos ver. Eu acho que o ônibus da prova acaba quem acusa, né? E nós estamos a guardar serenamente essas acusações para fazer a defesa. Não existe nada que desabonde. Não foi provado nada. Eu não quero que você nem ninguém tenha nenhuma prova a apresentar em relação a isso. São só indícios, acusações que carecem de um pouco. O doutor Alain Terruel diz que os agentes da Draco, da ECO, acompanham e monitoram vocês desde gramado. E um dos objetos do inquérito, segundo ele, é de por que o vereador de Santa Rita assiste a um congresso no estado do Rio Grande do Sul, podendo realizar esse congresso na própria Santa Rita, onerando em muito menos os cofres santaritenses. E eu ainda complemento perguntando por que a frequência tão frenética dos cursos nos últimos 60 dias foram quatro viagens. Eu vou começar por você. Nos últimos 60 dias foram quatro, mas existe 36 reais só do ex-presidente. Eu estou com relação de todos que viajaram. Desse montante, essa atual gestão, em três, quatro meses, só 30%, 25% a 30% desse volume alegado por dizer. E 70% nós vamos provar que não foi nós que exceçamos isso. E quanto à questão dos eventos, a lei autoriza. Eu quero sim que me apresente alguma lei que impeça a realização desses eventos. Mas não sairia mais barato fazer em Santa Rita, alesando menos a população? Mas quem faz esse evento não somos nós. É um evento para todo o Brasil e todos têm direito. Mas existem organizadoras que fazem também em João Pessoa, em hotéis do mesmo porte, e além dos poderes públicos, como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, CGU, que fornecem até de graça. Com os mesmos termos. Nós, não há, eu queria que vocês me mostrassem algum impeditivo legal, alguma lei que impeça esses conversos. Se não gasto, eu apenas 25% a 30% participei e vou provar quem foram os outros 70%. Não é ilegal, mas seria a moral? Presidente, são mais de meio milhão de reais em diárias nesse ano. Gustavo foi presidente até julho. O senhor só preside a casa deste ano, nesse exercício, só há três meses. A gente sabe que esse 70% do senhor fala se refere ao ex-presidente Gustavo. Seria ele o autor dessa denúncia, presidente? Eu não sei, eu não sei nem quem é denúncia.